Tá no ar, análise de elenco dos inscritos número 7 e nesse vídeo aqui a gente vai reforçar os times de vocês. Espero que eu consiga ajudar da melhor maneira. Quem curte esse tipo de conteúdo não esquece do likezinho que é bem importante e inscrição no canal. Eu sou o Rodrigão, quem é novo por aqui, seja muito bem-vindo e vamos lá começar com o nosso videozinho da semana de análise de elenco dos inscritos. Bora lá! Tá precisando de coins pra reforçar o time no EA Sports FC24? Chama lá o Gustavo da Gustacoins, vendedor confiável, entrega rápida, o link pra entrar em contato com ele tá na descrição do vídeo. Vamos nessa então rapaziada, separei 4 times aqui como de costume e já vou deixar o recado pra quem quiser participar da nossa análise aqui de elenco dos inscritos. É só vir na aba comunidade do canal, seguir todas as regras da postagem, mandar o time e participem, beleza? Vamos lá então! Bora lá! O primeiro time que eu separei pra hoje é o time do Léo, é o Léo do Cerrado. Vamos lá! Fala Rodrigão, beleza? No geral eu estou satisfeito com o time, aceito qualquer sugestão. Talvez a parte que menos estou curtindo do meu time seja o Dodô, mas curto muito o Mina. Faltam 8 elencos mais baratos, além do Ouro e Prata, pra terminar o Eusébio. Quando terminar vou colocar o Jairzinho na direita e ele entrará no lugar do Salah. E aqui ele mandou o link do time que ele começa, formação em game, ele diz que tem o Van Dijk Ouro e Negociável também, que acha semelhante, mas inferior ao Mina. Joga na quinta divisão, Xbox Series S, todos os negociáveis, tem 200k, mas aceita sugestões de mais ou menos 400k. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Vamos lá! Valeu! Esse aqui é o time do Léo então, né? Rapaziada, olha só, é um time que com 400k fica bem difícil de modificar, né? Ele tem check no gol, o Mina, evoluído aqui, company, cartinha Hero da Champions League, evolução 93, o Alaba que é muito boa, Dodô que ele diz que não gosta muito, Ramírez de primeiro volante, Best, Havertz, Puskas, Jairzinho e Salah. O que a gente vai mudar com 200k nesse time, rapaziada? Pô, difícil, né? Não tem muito o que fazer. Aqui tá o banco dele, né? Ele tem bons jogadores. Em game ele joga assim com o Ramírez e a Laba de volantes, Havertz de lateral. Então vamos lá, o Dodô, ele disse que não gosta muito, né? Então o que eu fiz aqui? Eu já coloquei o Euseb no time, né? Fiz a troca ali pelo Salah, coloquei o Jairzinho na direita. Acho que vai ficar bem legal, como ele mesmo disse que pretende fazer, né? Só que assim, galera. Pô, não dá pra modificar esse time com 200k, impossível, né? Com 400k já fica um pouco mais interessante, mas assim, eu acho que ele vai ter que gastar um pouco mais aqui, ó. Em torno de 700k ele consegue trazer a cartinha 91 do Cafu pra jogar no lugar do Dodô. Aí sim eu acho que vai ser um upgrade bem interessante, tá? Essa carta do Cafu aqui é absurda. Vale muito a pena o upgrade. Ele vai ter que farmar mais coins aí pra poder fazer esse upgrade no time, né? Mas eu acho que vale a pena esperar. Não tem como melhorar com 200k ou 400k. Acho que não vai ser nenhuma melhoria considerável. Mas agora com o Cafu na lateral, aí sim a melhoria vai ser considerável, tá? O time fica com a Química no máximo e vai ficar um timaço. O próximo time do vídeo é o time do Marcolinha3683. Salve, Rodrigão. Feliz ano novo atrasado. Valeu, meu mano. Comecei Ultimate Team tem duas semanas. Vocês vão ver a carta que ele tirou em apenas duas semanas de jogo, né? E aí ele fala aqui, ó. Foi abençoado nos packs. Haha. Jogo na 4, 3, 2, 1. E a formação que ele tá usando no site é pra dar química. Estou no PC e tenho só 200k. Mas aceito melhorias futuras. Aí fica melhor porque a gente consegue pensar um pouco melhor aí no time, né? Todos os jogadores, inclusive no banco, são inegociáveis. Não estou utilizando esses do banco porque não sei bem o quão bom são. Estava pensando em fazer o Sterling Fogo para colocar no lugar do Lee ou do Dembélé. Link do time e valeu. Tamo junto, mano. Ó, o time dele é esse daqui, tá, rapaziada? Esse time. Olhem só. Com duas semanas de jogo, ele disse que tirou o Ronaldinho Gaúcho. Cartinha Icon. Cartinha Icon base, né? Cara, muita sorte, né? Enfim, ele tem esses jogadores aqui no banco. Goretzka, Grimaldo, Park e o Haaland. Acho que os titulares são melhores, tá? Então, realmente, eu não usaria também nenhum desses aqui. Bom, é um timaço, né, rapaziada? Fica difícil de modificar com o orçamento dele de 200k, mas ele disse que ia aceitar sugestões futuras, então fica um pouco mais interessante. Olha só o que eu fiz no time dele. Bom, ele disse que ia fazer o Sterling de Fogo. Ele já colocou no time, então já tá aqui de titular, né? Ó, com 200k dá pra fazer uma mudança, interessante. Eu tiraria o Lan da lateral, né? Que era o lateral dele aqui, ó, Felipe Lan. E colocaria o Alex Baldé, cartinha Coringa de Inverno. É uma carta com 96 de pace, Quick Step no plus. Um lateral muito rápido. O físico é baixo, mas o Lan também é. Então o Lan tem o físico baixo e pouco pace. Aí não dá pra usar na lateral, né? O Baldé tem pouco físico, mas muito pace. E aí dá um boost na carta, tá? E o Baldé custa menos de 90k, então é um upgrade aí bem no alcance do orçamento dele, tá? Pro futuro, na verdade vai faltar 120k, então é pouca coisa, né? Mas eu acho que o Rodrigo não fica legal nessa formação que ele disse que joga, né? 4-3-2-1. A Putelas de MC vai ficar bem legal. Ramirez de primeiro volante, Salva e Putelas de MC. No ataque só o Ronaldinho Gaúcho e Sterling vai ficar top o time, beleza? Bora pro terceiro time aqui, que é o time do Gabriel Cruz. Falou, Rodrigão? Valeu pelas dicas de sempre. Espero que escolha o meu time. Ele mandou o link do time. Diz que joga mais na 4-4-2 e também na 4-2-3-1 e 4-3-2-1 igual a mim, né? Beleza. Ele diz que tem Van Persie e Dybala no ataque e o Yokocha nas pontas. Joelion e a Dama saindo mais pro ataque na volância. Ele usa o Adama Traoré de volante, né? Estou gostando bastante do time, mas sinto que posso melhorar mais o Van Persie. Ainda não testei e sinto que pode ser a melhoria do time junto com o Romero, que ainda não testei e tirei no último DME. Tenho 450k em caixa e jogo no PS4. Ó, o Gabriel joga no PS4, tá, galera? Esse daqui é o time dele e ele tem 450k pra melhorias, né? Bom, vamos lá então, né? Ó, ele tem o Schmeichel, Tom Oro e Romero, Dodô, Bom Pastor, Joelinton, a Dama Traoré, Ococha, Dybala, Kywell e Van Persie. Ó, galera, sinceramente, tá? O Kywell, essa cartinha do Kywell não dá mais pra usar. Muito ultrapassada, né? Neymarzinho ouro vai bem melhor, mesmo com o de Química. Confia. Outra coisa, ele tá usando a Dama Traoré, de segundo volante, né? Acho que a Putelas teria muito mais qualidade porque a carta é absurda e cabe no orçamento dele, tá? Outra melhoria seria a Hansen, titular no time, no lugar do Van Persie. Coloca o Ococha na ponta e deixa a Hansen no ataque com o Dybala. A Hansen é absurda, joga demais. A cartinha ouro dela entrega muito. Vai ficar custando 483k esse time, vai passar 33k do orçamento dele. Com certeza ele consegue. E uma coisa que eu tenho que falar sobre o Van Persie aí, é que, pô, o Van Persie pra antiga geração não dá. Ele é muito pesado. Na antiga geração o jogo é ainda mais rápido, né? Na questão de agilidade dos jogadores. Então a Hansen vai ter muito mais qualidade, beleza? Bom, ficou assim então o time. Acho que ficou bem legal e o Romero é sim um bom zagueiro. Ponto negativo da zaga dele é que nenhum jogador tem o Playstyle Plus, né? Mas ainda assim é uma zaga interessante pra essa faixa de preço aqui, tá? Último time do vídeo, galera, é o time do Spat97. Fala, Rodrigão. Tenho 530k pra melhorias. Estou fazendo o Maldini pra zaga. Mandou o link do time e ele falou que joga na formação que tá no próprio link ali do time. E às vezes na 4-4-2. Valeu, tamo junto. Time do Spat, então, com 530k pra melhorias. Eusebio no ataque, Ribeirinho na ponta, Sterling na outra, Kantei de Jong, Griezmann de meia armador. Theo Hernandes na esquerda, Rhys James na direita, Blank, Van Dijk, Courtois no gol. É um belo time, tá, rapazeira? Com 530k, eu faria apenas uma mudança no time, né? Bom, eu coloquei o Maldini que ele está terminando aqui no lugar do Van Dijk, né? Eu tiraria o Van Dijk entre Blank e Van Dijk, eu prefiro o Blank. Bom, o que dá pra mudar, galera? Ó, eu acho que o Sterling de Gelo não é grandes coisas, tá? Não curti tanto a carta dele. Mas temos a Hansen, mais uma vez dando a Hansen como sugestão. Cartinha em Form 91 dela é muito boa, joga demais. Eu acho que ia ficar bem interessante. A Trivela dela é super bugada. Nessa zona do campo aqui sai muito gol. Eu colocaria ela no lugar do Sterling, tá? Ou caso ele não queira tirar o Sterling, dá pra fazer um upgrade na lateral esquerda. Tirar a cartinha 86 do Theo e colocar a carta 87. Mas acho que a Hansen aqui vai ficar mais da hora o time. Fechou, meus manos? Bom, tá entregue então mais uma análise de link dos inscritos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agradeço demais todos que participaram. Todos que curtem o vídeo e assistam até o final. Aquele abraço de vocês. Até a próxima e valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri